Mil, quatro... Me envolvi em seus homens Oh, verdade Você se foi Só me deixou Seu nome E agora não sei Como te encontrar Talvez no mesmo lugar Onde as luzes Naquela noite a brilhar Eu e você Bainhando Oh, verdade Quando te olhei Louco, loucamente Me apaixonei Não sai De mim, não sai Toda aquela noite Que você chegou Vestida de azul Me envolvi em seu salm Oh, verdade Você se foi Só me deixou Seu nome E agora não sei Como te encontrar Talvez no mesmo lugar Onde as luzes Aquela noite a brilhar Eu e você Eu e você Bailhando Oh, verdade Quanto te olhei Louco, loucamente Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Meu gato Meu gato Eu não preciso te dizer Que ainda te amo Você sabe muito bem Que não te esqueci Porque ainda mando flores Tiradas do nosso jardim Um dia um beija-flor Me disse Que ainda penso em mim Na estante do nosso quarto Eu olho seu retrato O seu sorriso amarelado Pela ação do tempo E digo amor Se tu soubesse O quanto que estou sofrendo Deixa seu orgulho de lado E vem que estou morrendo Meu coração Eu estou sentindo a falta de você Pergunta sempre Quando vou te ver Tá de pirraça Tá de mal comigo Da ilusão Que de boa você vai voltar De as mãos abertas Como um passarinho E toma conta Desse nosso ninho Meu coração Está sentindo a falta de você Pergunta sempre Quando vou te ver Tá de pirraça Tá de mal comigo Da ilusão Da ilusão Eu não preciso te dizer Que ainda te amo Você sabe muito bem Que não te esqueci Porque ainda mando flores Porque ainda mando flores Tirada do nosso jardim Um dia um beija-flor E disse que ainda pensa em mim Na estante do nosso quarto Eu olho o seu retrato O seu sorriso amarelado Pelação do seu sorriso amarelo Quanto que estou sofrendo Deixa esse orgulho de lado E vem que estou te ouvindo Meu coração Está sentindo a falta de você Pergunta sempre quando vou te ver Tá de pirraça, tá de mal comigo Na ilusão Que de boa você vai voltar Nas as abertas como um passarinho E toma conta desse nosso ninho Meu coração Está sentindo a falta de você Pergunta sempre quando vou te ver Tá de pirraça, tá de mal comigo Na ilusão Que de boa você vai voltar Nas as abertas como um passarinho E toma conta desse nosso ninho Meu coração Está sentindo a falta de você Pergunta sempre quando vou te ver Tá de pirraça, tá de mal comigo Meu reto Estou sentindo falta de você Diga quando voltar Diga quando acaba com essa dor Já não interessa quem errou Tudo que mais quero É ter você de volta Conta esse amor Na verdade você sei que te amo E que estou desesperado Tô maluco pra te ver Você tá fazendo falta Malandrinha Quem diria Quero você não importa O que vão pensar em mim Você tá fazendo falta Malandrinha Quem diria Tudo que mais quero É ter você aqui Eu estou sentindo falta de você Diga quando voltar Diga quando voltar Diga quando acaba com essa dor Já não interessa quem errou Tudo que mais quero É ter você de volta Conta esse amor Na verdade você sei que te amo E que estou desesperado Tô maluco pra te ver Você tá fazendo falta Malandrinha Quem diria Quero você não importa O que vão pensar em mim Você tá fazendo falta Malandrinha Quem diria Tudo que mais quero É ter você aqui Você tá fazendo falta Malandrinha Quem diria Quero você não importa O que vão pensar em mim Você tá fazendo falta Malandrinha Quem diria Tudo que mais quero É ter você aqui Nel Gato Música 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 Ninguém vai te amar Como eu te amo Ninguém vai te dar carinho Como eu sempre te dei Você vive apontando os meus efeitos E esquece que você também tem os seus Foi por todo esse tempo que eu estive com você Mas se quer ir embora, o que é que eu vou fazer? Vai, não tem nada não, deixa os meus sonhos jogados no chão Vai, adeus, pode ir, quem sabe um dia se lembre de mim E o tempo vai te convencer que só quem errou não fui eu Pode ir, pode ir, o mundo dá muitas voltas Pode ir, pode ir, quem sabe assim você se toca Pode ir, pode ir, um dia vai bater em minha porta Um dia vai bater em minha porta Um dia vai bater em minha porta Quem vai te amar como eu te amo E quem vai te dar carinho como eu sempre te dei Você vive apontando os meus efeitos E esquece que você também tem os seus Foi por todo esse tempo que eu estive com você Mas se quer ir embora, o que é que eu vou fazer? Vai, adeus, pode ir, quem sabe um dia se lembre de mim E o tempo vai te convencer que só quem errou não fui eu Pode ir, pode ir, o mundo dá muitas voltas Pode ir, pode ir, pode ir, quem sabe assim você se toca Pode ir, pode ir, um dia vai bater em minha porta Pode ir, pode ir, o mundo dá muitas voltas Pode ir, pode ir, quem sabe assim você se toca Pode ir, pode ir, pode ir, o dia vai bater em minha porta 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 Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito o que contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir e achar Razão para viver Ver, ver Ver, ver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Terra Ah, Beyah lawá Ah, Beyah lawá Lilloia Ah, Beyah lawá L dentro Á gegeben Ah, Beyah lawá Lilloia Lilla Lindo Mas, se sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir e achar Razão para viver Ver a vida é um bom motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar 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 Ainda diz que me deixou Porque sou banduleiro Eu tentei, não consegui Deixar de ser forreiro Olha a galera ligando pra mim Já tô na barra e chego já Por hoje chega de tanta tristeza Eu vou tomar muita cerveja 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 geladinha e espumada Cerveja 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 Deixa de ser correiro Olha galera, linda tudo pra mim Já tô na barra, eu chego já aí Por hoje chega, tem tanta tristeza Eu vou tomá-lo e dar cerveja 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 geladinha e espumada Cerveja 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 Cerveja, mulherada e vaquejada Ela me deixou assim bem na sexta-feira Não quer mais saber de nem me deixam de porteira Agora eu tô solteiro, vou cair na bagazeira Chuchu, beleza, bom demais Me tenta mais Tua sexta-feira Cerveja 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 Eu tenho mandado tão sozinho ultimamente E nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer E sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tantos sonhos perecer Eu quero ter uma vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ver uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizade Conseguindo a multidão Mas eu me retraio olhando Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seus mistérios Mas eu sofri sua ilusão Eu queria ter uma casa Eu queria ter uma vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter uma vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Um quintal e uma janela Só meu dinheiro interessa Só meu dinheiro interessa E tomar seu adendo celular E se eu sair pra farrear Não vou dormir hoje aqui Eu vou embora daqui Eu vou deixar você ver a vontade Quero que seja feliz Mas eu fico achando de saudade Vou seguir meu caminho Mas eu não vou sozinho Vou com meu buscasão E o meu violão Eu saio pra trabalhar E você vai pra calçada Sua vizinha já está à espera É um cochicho da miséria Falam de quem passar Eu chego e ligo a TV Começa a assistir o jogo Você quer assistir sua novela É o meu time O bicho tem que o dia fica assim Eu vou embora daqui Eu vou deixar você ver a vontade Eu vou deixar você ver a vontade Quero que seja feliz Mas eu fico achando de saudade Mas eu fico achando de saudade Mas eu fico achando de saudade Eu vou deixar você ver a vontade Mas eu fico achando de saudade Mas eu fico achando de saudade Eu não consigo esquecer aquela menina Eu vou deixar você ver a vontade Eu fico achando de saudade 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 Ela chegou na cidade Um dia Deu parque muito bonito Trazendo alegria Todas as noites ao parque Se eu ia E ao chegar ela sempre me sorria Falei do amor que por ela sentia E do desejo imenso Que meu peito ardia De carregar em meus braços E abraçá-la De apagar seus cabelos E beijá-la Ela jurou que em meu caso Pensaria E dentro de uma semana A resposta daria Uma semana mais tarde Eu voltava Pensando só na resposta Que ansiosa acordava Mas foi tão grande a surpresa Mas foi tão grande a surpresa Maior foi minha tristeza Mas foi tão grande a surpresa Mas foi tão grande a surpresa Mas foi tão grande a surpresa Voa, fofinha, voa Vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se a não voltar Ela jurou Ela jurou que em meu caso Pensaria E dentro de uma semana E dentro de uma semana Boa, fofinha, voa Boa, fofinha, voa Vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Boa, fofinha, voa Vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer E que vou morrer Se ela não voltar Voa, fofinha, voa Vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo Ação me traz uma cerveja e Estou cheio de problemas Vou beber pra esquecer Ação me traz uma cerveja e Ação Se acaso eu me embriagar Forre o jornal na calçada E me leve pra deitar Ação Eu tudo fazia por ela Eu dediquei minha vida a ela Mas ela nem quis saber Eu não sei o que está acontecendo Se é outro não estou sabendo Ação Eu só quero beber Ação Bota a cerveja nessa mesa Acabei com minha tristeza Hoje eu quero esquecer Quem não me quer Ação Sei que o motor dá muitas voltas Quem sabe se arrepende e volta Vai encontrar em seu lugar Vai encontrar em seu lugar Outra mulher É Meu Meu Ação Ação Me traz uma cerveja e Estou cheio de problemas Vou beber pra esquecer Ação Ação Se acaso eu me embriagar Forre o jornal na calçada E me leve pra deitar Ação Eu tudo fazia por ela Eu dediquei minha vida a ela Mas ela nem quis saber Mas ela nem quis saber Eu não sei o que está acontecendo Se é outro não estou sabendo Ação Eu só quero beber Ação Bota a cerveja nessa mesa Acabei com minha tristeza Hoje eu quero esquecer Quem não me quer Ação Sei que o motor dá muitas voltas Quem sabe se arrepende e volta Vai encontrar em seu lugar Outra mulher Ação 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 A cerveja nessa mesa Acabei com minha tristeza Hoje eu quero esquecer Quem não me quer Meu gleich Ação 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 Lá do meu sertão, deixei o meu amor lá na janela Deixei meu carro e minha fundação Chove chuva e alegra o coração da minha bela Vem tentar sortir na cidade grande Ganhar dinheiro pra casa dela Na saudade, os dias se parecem amor Isso não sabe em nossos planos Se para pra sobreviver Saudade, mas vou voltar pra te buscar Quem sabe ficarmos aí Se acaso a chuva cair Eu, eu não aguento mais tanta saudade Deixei meu carro e vim pra essa cidade O sonho é dor que quer ser vencedor Não me julgue Eu sou de poeira, eu sou nordestino Ser porrofeiro é o meu destino Então deixa eu tocar o meu forró Eu sou de poeira, eu sou de poeira, eu sou de poeira Chove chuva, que mata cedo e lado meu sertão, deixei o meu amor lá na janela, deixei meu rádio e minha puntação. Chove chuva, que alegra o coração da minha bela, e tenta a sorte na cidade grande, ganhar dinheiro pra casar com ela. Na saudade, os direitos se parecem a luz, isso nos leva em nossos planos, se para pra sobreviver. Saudade, mas vou voltar pra te buscar, quem sabe ficamos aí, se acaso a chuva vai cair. Eu, eu não atento mais tanta saudade, deixei meu rádio e vim pra essa cidade, um sonhador que quer ser vencedor. Não me julgue, eu sou de boa, eu sou nordestino, se for o velho é o meu destino, não tô, deixa eu tocar o meu forró. Eu, eu não atento mais tanta saudade, deixei meu rádio e vim pra essa cidade, um sonhador que quer ser vencedor. Não me julgue, eu sou de boa, eu sou nordestino, se for o velho é o meu destino, não tô, deixa eu tocar o meu forró. Eu, eu não atento mais tanta saudade, deixei meu rádio e vim pra essa cidade, um sonhador que quer ser vencedor. Não me julgue, eu sou de boa, eu sou nordestino. Sabe quanto tempo faz que a gente não se vê? Sabe, eu te amo e preciso de você. Eu sei que nossas brigas te levou pra longe, mas sei que não me esqueceu. O vento forte soprou e te levou de mim, vivendo por viver, hoje estou assim. Nos corações sofrendo, sem querer se entender, um grande amor morrendo, e tanta coisa pra viver. Vamos acabar com essa indiferença, não dá pra te esquecer. Você não perfece em mim, eu sei você. Sabe quanto tempo faz que a gente não se vê? Sabe, eu te amo e preciso de você. Eu sei que nossas brigas te levou pra longe, mas sei que não me esqueceu. O vento forte soprou e te levou de mim, vivendo por viver, hoje estou assim. Nos corações sofrendo, sem querer se entender, um grande amor morrendo, e tanta coisa pra viver. Vamos acabar com essa indiferença, não dá pra te esquecer. Você não vive sem mim, eu sei você. Você não vive sem mim, eu sei você. Nos corações sofrendo, sem querer se entender, um grande amor morrendo, e tanta coisa pra viver. Vamos acabar com essa indiferença, não dá pra te esquecer. Você não vive sem mim, eu sei você. O que passa sempre na minha rua, não sei de onde vai. Eu sou do tipo que envia flores, mas serenata o que chama a atenção. Um companheiro que abre a porta, eu sou aquele amante amor da antiga. Será? Será que eu sou o cara que você procura? Menina que passa pela minha rua, eu não sei o teu nome, só penso em te amar. E assim, fico com tantas horas pra você passar. E saio até uns meses pra te conquistar, mas não dá coragem pra falar. Sei lá, mas eu vou jogar o lance, vai que cola. E se colar, eu vou entrar na tua história. Aí é só sair e beber e morar. Aí é só sair e beber e morar. Como o sol de verão, nasce no peito uma nova paixão. Preciso e quero conhecer aquela que veste com teu coração. O que passa sempre na minha rua, não sei de onde vai. Eu sou do tipo que envia flores, mas serenata o que chama a atenção. Um companheiro que abre a porta, eu sou aquele amante amor da antiga. Será que eu sou o cara que você procura? Menina que passa pela minha rua, eu não sei o teu nome, só penso em te amar. E assim, fico com tantas horas pra você passar. E saio até uns meses pra te conquistar, mas não dá coragem pra falar. Sei lá, mas eu vou jogar o lance, vai que cola. E se colar, eu vou entrar na tua história.